Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre o novo corretivo da Natura Aquarela Que não é tão mais novo assim, né? Porque eu demorei pra trazer a resenha, mas enfim, vale muito a pena Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês tudinho sobre esse corretivo aqui Será que ele é bom mesmo assim, como todo mundo fala? Vamos testar, tá? Então antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de deixar seu like, tá bom? Me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Rio de Fase Que tem muita fotinha por lá e tudo mais E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Se inscreve aqui embaixo, tá? Que eu vou ficar muito feliz em ter você aqui também Então sem mais enrolação e bora começar esse vídeo Então vamos começar, eu tô aqui com o corretivo Eu já testei ele várias vezes pra poder trazer resenha pra vocês Pra trazer tudo certinho e tudo mais Ó, ele é assim Ele vem 8ml E esse aqui é a cor claro 20 O aplicadorzinho dele é assim E agora chega de falar dele Vamos pra aplicação pra ver como essa belezinha funciona Então eu vou começar corrigindo a sobrancelha Que eu só passei a sombra nela E não corrigindo com o corretivo em volta Então vamos ver Eu adoro ele pra fazer isso Nossa gente, eu tô com muita espinha Vou até passando aqui em cima das espinhas Pra gente ver como que ele funciona Ó, vou dando alguns pontinhos aqui, ó E eu vou passar aqui em cima que tem espinha A cobertura dele é muito, muito boa Aqui eu vou dando batidinhas Olha como já sumiu as espinhas que estavam aqui Ele é bem bom E o negócio, gente, é ir dando batidinhas Pra não tirar o corretivo A hora que você tá aplicando, entendeu Ó, vamos fazer aqui agora a sobrancelha Eu acho que eu passei até muito, viu Porque eu não preciso de tudo isso, não Ele é um corretivo que rende muito Muito, muito E olha, gente Já melhorou bem do que tava antes Agora eu vou passar só de um lado do rosto Vou passar só o corretivo desse lado aqui E esse lado aqui eu vou deixar sem, tá E vou fazer isso aqui, ó Que é o jeito que eu gosto de aplicar E vou passar um pouquinho na pálpebra também Que eu não passei muito Então agora com o dedo mesmo Eu vou espalhar Primeiro aqui na pálpebra Vamos lá Batidinhas, tá Não vamos arrastar Porque senão tira a cobertura do corretivo E gente, olha a diferença que dá Parece que o olho até diminuiu, né Olha Saiu toda a cor Também se quiserem Podem passar a segunda camada Que ele aceita Então eu vou até passar aqui com vocês Uma segunda camada aqui Eu vou passar mais um pouquinho Só nessa região aqui, ó Que é onde é mais fundo a minha olheira E vamos dar batidinha de novo Que aí ele fica com uma camadinha mais Grossa Olha a diferença Gente, é gritante Olha Vamos passar agora mais espinhas pra ver Vou passar aqui embaixo Já já a gente finaliza esse olho aqui Ó, como vocês podem ver Eu tô com muito, muito espinha Eu acertei no dia de gravar esse vídeo Porque eu tô com a cara tudo destruída Então eu vou passar aqui, ó Mais depositando em cima das espinhas E agora vamos dar batidinha Mas olha como já melhorou Do que tava antes Volta um pouco o vídeo pra vocês verem como tava Tipo, tira toda a vermelhidão É óbvio que essas que tem relevo Não vai tirar o relevo, né gente Porque aí não tem como E ó, a gente ficou assim Eu achei que ficou muito bom Olha, disfarçou super Como eu falei, o relevo não vai disfarçar Porque, né, não tem como Mas ficou ótimo Cobriu super a cor da espinha Não tá mais aquela vermelhidão, sabe Agora vamos passar no outro olho Pra ver a cara toda com o corretivo Pra ver como fica E gente, o resultado é esse Sobre acumular ou não Nas linhas de expressão O que eu percebo é que ele acumula um pouco sim, tá Por quê? Porque ele é um corretivo de alta cobertura Então, obviamente, ele vai acumular um pouco Nas linhas de expressão E eu achei muito, muito bom Eu não sou de usar corretivo, sinceramente Mas esse aqui eu uso muito Antes desse aqui, eu acho que eu já tinha usado Só uns dois ou três corretivos Mas o meu preferido é esse aqui Porque ele é muito fácil Ele espalha super bem Já faz séculos que eu tenho ele Até demorei pra trazer essa resenha Deveria ter trazido antes Mas, enfim, é muito, muito bom Super recomendo pra vocês E é isso, gente Se você gostou do vídeo Então deixa seu like aqui, por favorzinho Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá chegando aqui agora Me conta o que você achou do corretivo Se você já usou Se você preferiu o antigo O antigo eu não testei, tá Mas me conta aí Se você preferiu o antigo Ou se você prefere o novo E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau